Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre cronograma capilar aqui neste quadro chamado Pergunta Minuto. O Pergunta Minuto é um quadro exclusivo aqui do YouTube. Pego as dúvidas lá do meu Instagram, arroba abnematia. Se você não me segue e gosta de coisas de cabelo e coisas em geral que eu posto por lá, vai lá me segue, é muito bom ver vocês por lá, ver vocês por aqui, essa interação, essa integração, nem sei que palavra usar aqui, é muito legal, muito importante. E hoje, vamos falar sobre cronograma capilar? Será que é um assunto que já está esgotado, hein Brasil? Não, nunca estará, porque as coisas vão evoluindo, mudando e as dúvidas vão surgindo e sempre vocês vão poder perguntar coisas sobre cronograma. Coloca aqui nos comentários, escutem o que o tio Abner aqui está dizendo, coloca aqui nos comentários a sua dúvida de cronograma. A sua dúvida de cronograma não é assim, tá? Eu vou dizer o que não é pra você fazer, como eu já vi aqui, ó. Ai, meu cabelo é descolorido, monta um cronograma pra mim? Não, é uma dúvida que você vai pôr aqui. Coloca aqui as suas dúvidas, porque pra eu montar um cronograma pra você, você precisa fazer uma consultoria comigo, né? Aí só assim eu vou conhecer seu cabelo, entender o que tá acontecendo. E aí a gente consegue. Mas aqui eu respondo dúvidas de vocês, coloca sobre cronograma que eu vou responder. A pergunta de hoje é da FIAMA392. Quanto tempo de pausa deve ter no cronograma capilar? Essa dúvida, ela abre margem pra várias questões relacionadas a tempo e cronograma capilar. Quando a gente fala, pausa deve ter no cronograma capilar, eu acho que talvez você pode estar pensando aqui, ó. Eu vou dar várias opções, mas antes disso, quero pedir pra você se inscrever no canal, aproveita, se inscreve. Quero pedir pra você deixar o seu like, é muito importante. Ativar o sininho de notificação. E é isso, toma pra pergunta. Vem cá, quanto tempo de pausa deve ter no cronograma capilar? Se você está considerando, faço por quanto tempo um cronograma capilar até mudar o cronograma capilar? Gente, de repente, o seu cronograma, ele não vai mudar nunca. Os produtos vão mudar, mas você vai sempre fazer. Não existe uma pausa no cronograma capilar. Pode existir uma mudança no seu cronograma capilar. Pode ser que em alguma época você precise de mais de uma vez na semana. Pode ser que em alguma época você faça menos vezes, só uma vez na semana, né? Depende muito da questão. Agora, pausa não existe. Existem casos onde algumas pessoas precisam, por questões muito específicas, de mais de um ou dois tratamentos durante a semana. Muita gente que já faz consultoria comigo já sabe como eu trabalho. O jeito é individualizar a sua questão. Não vai generalizar e dizer que isso funciona igual pra todo mundo. Não, mas então, respondendo, não existe uma pausa padrão pra ninguém. Você nunca para de fazer o cronograma, gente. O cronograma é uma coisa, é um programa de tratamento que você vai fazer por aquele tempo que o seu cabelo está daquele jeito. Saiu do cativeiro, você pode mudar, mas o cronograma continua. Não necessariamente igual, mas você continua cuidando do seu cabelo. Você não para de cuidar do cabelo. Eu vou fazer uma analogia aqui, tá? É igual quando você começa a fazer exercício físico. Você começa a fazer exercício físico, você não para de fazer só porque a sua barriga ficou com um gominho. Se a sua barriga ficou com um gominho, sorte a sua. Mas o que eu quero dizer com isso, se ela ficou com um gominho e você parar, o gominho não vai durar nada. Você vai ter que continuar cuidando desse abdômen pra você manter o seu shape. A mesma coisa o cabelo. Se você chegou no resultado que você queria, você vai ter que continuar cuidando do cabelo pra manter o cabelo. Isso não quer dizer que você vai continuar cuidando igual. Pode ser que você vai melhorar no seu rodízio de shampoo e não tanto no cronograma, mas o cronograma você vai sempre continuar fazendo. E lembrando, viu? Tem gente que não tem o cronograma que não precisa, mas esse é um assunto pra outro vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá respondido aqui, viu? Dona Fiamma 392. Um beijo pra vocês, fiquem bem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!